E aí pessoal como é que é, daqui é o Cymor e sejam bem vindos a mais um Gameplay aqui no canal. Temos aqui a nossa amiga cabra maluca, como é que é? Ela está ali com um problema de língua bem forte, não é? Mas pronto, vamos então ver como é que é este jogo, se é que isto pode ser considerado um jogo, isto é uma coisa, isto é uma coisa, não é? Oi, ela dá coisas, como é que é? Pum, é Headshot, pum, olha cá, pum, o que é que eu apanhei? Apanhei qualquer coisa, ok, wow, ela ficou agarrada, wow, what the fuck, ela ficou agarrada a mim, ok, já me deslargou. E a cabra é morta, haha, o jogo da cabra, que entretenimento, wow, wow, isto é para apanhar? Não, ok, biggest combo, easy, ok. Vamos a... What the fuck is this game? Ok, vamos aqui a tirar dentro da casa, wow, ela desmancha-se muito rapidamente. Temos aqui uma bola de futebol, nice. Temos que partir esta casa, só porque a gente pode. Ok, isto é muito rapidamente. Michael Bay, isto é a casa de Michael Bay? Oh, damn. Oh, yeah, oh, yeah. Deixa-lá vir aqui este. Oh, maluco. Ok, isto... Eu não sei qual é o objetivo deste jogo, mas deve ser fazer a IceCord, não é? Vamos ver aqui esta parte de cima da casa. Regular family dinner. Ok, temos... Boom, headshot. Temos aqui uma cama, aqui um computador. E agora, como somos uma cabra maluca... Caralho, o pescoço desta cabra. Vamos... Damn! Espera aí, isto é possível. Isto é possível. Eu consigo, consegui, ok. Estamos aqui no telhado da casa. Isto voa ou nem por isso? Uou! What the f... Uou! Ok, nice. Vamos tentar ir... Ah, ok, tinha que bater. Temos aqui um escorregazinho. Bum! Man, esta cabra é muito ágil. Muito ágil. Vamos ver aqui, temos... Isto aqui deve dar para... Mandar uma cambalhota, já. Vamos subir aqui. Será que ela escorrega? Eu não acho que so. Ok, parece que não. Temos aqui obras. Por que é que ela saltou tão pouco? Salta mais, cabra. Ok, vamos subir aqui. O que é que está a acontecer com o pescoço dela? Oh God. Tem uma doença terminal esta cabra. Como várias cabras têm, quer dizer. Vamos subir aqui. Temos ali... Eu não sei até que ponto é que isto é mundo livre. Acho que é basicamente tudo, não é? Será que isto dá para subir mais? Calma, calma cabra. Eu sei que estás nervosa. Isto é muita pressão. Oh, está ali um gajo. Eia, vou-lhe dar uma marretada, meu. Vou-lhe dar uma marretada. Run, cabra, run! Run, cabra! Bum! E desmanchou-se. Ok. Espera aí, o que é que a gente pode fazer mais com esta cabra maluca? Vamos subir aqui. Subir não, descer. Man, ela desmanchou-se. F*** da polícia. Por que f*** da polícia? Invasão de propriedade? Damn! Damn, cabra! Damn! E a língua dela, meu Deus? Isto dá para partir? Como é que eu agora saio daqui de dentro? Bem, não há de ser assim. Mano, cada cabeçada que ela dá, ela parte o pescoço. Como é que a gente... Ok. Ah, é por aqui. Digo eu. E aí, é por aqui. Ok, estamos de volta à cidade. Olha como esta cabra está feliz. Faz-me lembrar tantas outras cabras. BOOM! Cabras felizes. Olha, está aqui uma pessoa morta. Wow! Ok. Meteu a língua na... Na snuita... Oh! Calma. Levanta-te. Uh, está a haver aqui uma convenção. É a convenção contra as cabras? Posso ouvir também a conversa, pessoal? Como é que é? Já, as cabras são bem podres, meu. Já, confirma-se, confirma-se. Eu também não gosto nada de cabras. Então, toma slow motion time. It's slow motion. Cabra. Cabra no cu. É cabra para ti também. Anda cá que vais levar uma cabrita no cu. Cabra na bunda. Cabra na bunda. Quanto tempo é que dura o slow-mo? Não. Cabra. Ok, vamos tirar o slow-mo. Temos aqui um túnel. Temos ali uma subida. Será que dá para ir para aquela subida? Man, porquê que esta cabra desfalece sempre que sai? Falta. É um problema de cabras? Puma. Eu gosto é de partir carros, pai. Isto é lindo. Lindo, lindo, lindo. Estação de café. Pima. Ok, tinha que partir à cabeçada primeiro. Vamos partir o café. Vamos partir o café. Não gosto de cafés. Os cafés são podres. Leva tudo. Uma cabeçada nos cornes. Porque eu não gosto de cafés. Puma. Olha a cabeçada. Cabra matanheza. Puma. Olha essa cabra de gindeia. Cabra. Toma lá. Toma. Cabra para aqui. Cabra para lá. Leva tudo com a cabra. Puma. Cabra. Cabra que não há portas. Olha que lindo. Vamos subir aqui em cima. Oi. Olha mais coisas. Vamos partir esta porra toda. A cabra maluca que manda cabeçadas em tudo. Agora vamos lambar aqui isto. Sai daqui. Não gastei. Sai daqui. Vamos partir a televisão. Flappy goat. Wow. Presser. Você perdeu. Espera aí. Eu estou. Como é que eu. Oh. Cala-te. Isto é mini jogo da cabra do Flappy. É Nyan Cat Flappy. Espera aí. Vamos lá ver. Se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Olha. Olha. Ah. Tenho que conseguir qualquer coisa daqui. Aí. Aí. Isto é um easter egg. Muito giro. Eu não toquei nada, meu. Eu sou apenas um gato. Eu sou apenas um cabra. Deixe-me ser. Ok. Flappy este game. Eu odeio. Eu odeio Flappy Birds. Eu odeio. Ser uma cabra muito chateada com a vida. Olha. Agora fiquei preso. Ok. Vamos subir daqui. É por aqui? Olha. Está aqui um com este cabra. Com uma. Apanho com este cabra. Será que eu consigo? Ai. A cabra está maluca. A cabra está maluca. Oh meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Sai tudo daqui. Não vos quer mais ver. É que é a cagada da confusão. Eu nem sei como é que o meu peço ainda não cresceu. Ok. Vamos para aqui. Já fizemos os tragos nesta casa. Casa café vai. Toma lá. Eca. E maluca. Vamos aqui. E temos para aqui. Olha. Olha. Vai levar uma cabeçada nesse motor. Se calhar não vais Vamos lá Agora levas Mas agora Estas físicas Ok Vamos aqui Olha temos aqui um campo Vamos pastar a vaca A vaca não é cabra Olha ela toda feliz da vida Cabrita 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 Não Ela olha tem uns bons travões Aquilo é a facility Isto mapa é pequeno ou sou eu que O que é que eu estou aqui a fazer Ok Estava a dar ali umas Umas transadas bem gostosas Naquilo Uh está ali uma coisa Que eu quero ver Deixa eu lá subir aqui Vamos mandar uma cabeçada nisto Em pé Ok Isso é divertido Deixa eu mandar uma cabeçada nisto Será que parte Não Oh man E se eu agarrar um humano E meter-o ali Será que resulta Como é que eu É noé Ok Limbi o humano Anda comigo o humano Ok Não era bem o que eu estava a pensar Não dá para mandar a cabeçada no carro E parti-lo Pima Não Não dá Mas este dá Este dá Um Ok Vamos ver E temos mais para aqui A cidade tem que ser maior Certeza absoluta Que isto tem que ser maior Vamos dar aqui uma visita Está ali as obras Sim senhora Sim senhora Opa Vamos entrar aqui Para de cair cabra Parece que não Damn Como atropelam assim a cabra Isso não é legal Está bem que é uma cabra Não é mas Como é que esta cabra Ainda se mexe Ok Oi temos aqui uma casa Oi cabra Ai não a cabra sou eu Desculpa Anda cá Ah agarrei mal Anda cá Anda cá Anda cá Não quero isto Quero esta cabra Oh God É assim tão complicado Agarrar a cabra Já parece que sim Ok Não Anda cá Agora sim Oh ela parece que está a gostar Oh 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 Oi pera Isto dá para dar coisas Épico Toma 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 Levas com aquele coice lá Toma Olha este Olha este Vai levar um coice este Quer ver Vamos meter aqui mais atrás Coice Anda cá Coice Este gajo É um bocado abichanado Teve ali uma voz mesmo linda Épico Épico Isto dá para subir aqui Já Para que? Não sei E aqui dá Cabra soube Soube cabra Não quero Mas é cabra doida maluca Vamos mandar aqui meu cabra Um Oh está ali uma coisa Espera Espera Eu consigo Yeah Yeah Vamos dar mortais Mas ok pessoal Isto é o Gold Simulator Eu vim só aqui dar uma Espreitadela no jogo Porque Sei lá é diferente, é um jogo bem estranho Mas é bem engraçado E isto é mais Dois ou três mods Que eu não vi ainda E se vocês quiserem que eu traga Você é verdade? Oh damn Oh damn Ok Mas pronto pessoal É isso Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Gold Simulator Deixem o vosso like Deixem o vosso comentário E pronto Isto é uma cabra com um lançador de bolas de tênis Espero que tenham gostado Vai pessoal Fiquem bem Vá Peace Peace Vamos lá.